Olá, meu povo! Muito obrigado por você estar comigo aqui mais uma vez. Olha, tem muitas informações importantes, tristes e possibilidades aí para sair desse problema. A primeira é que o auxílio emergencial 99% de chance de não ser prorrogado. Tem notícias aí, tem manchetes dizendo, olha, o auxílio emergencial será prorrogado até março de 2021. Gente, o Ministério da Economia, só você olhar aí, já disse que não concorda com isso. Vai estourar o teto dos gastos públicos e é a porta de entrada para o impeachment do presidente. Segundo, o próprio Congresso Nacional, o presidente da Câmara, disse que não há espaço, não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial. Mas tem gente colocando isso para vocês aí como uma possibilidade real. É mais provável que não do que sim. Essa é a questão. E se aprovar, certamente já é a porta de entrada, já há muitos pedidos de impeachment e esse seria a cereja do bolo para o início do impeachment, porque extrapolaria aí o teto dos gastos públicos. Peço o seguinte, vamos lá, é ano eleitoral, a prorrogação do ano eleitoral, mas os políticos têm que fazer caixa, tem eleições municipais, eles precisam fazer caixa, eles precisam fazer obras em suas cidades para conseguirem se reelegerem. E para o governo federal liberar emendas, liberar verbas para as suas devidas cidades, precisa ter dinheiro no cofre, porque quem tem a chave do cofre é o governo federal. Se todo o dinheiro está sendo gasto com o auxílio emergencial, vai ter dinheiro para liberar para esses políticos fazerem as suas políticas, suas velhas políticas, não vai haver. Então, isso está bem claro dentro do Congresso, se vocês olharem aí os noticiários políticos, não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial. Essa é uma péssima notícia. A outra notícia que eu queria dar para vocês é o seguinte, muitas pessoas, aproximadamente 700 mil pessoas, segundo o levantamento do relatório da Auditoria do TCU do Tribunal de Contas da União, receberam indevidamente o auxílio emergencial. Ou seja, ganharam mais de R$ 28 mil no ano de 2018, têm uma renda per capita familiar mais que R$ 522, mais de duas pessoas da mesma família receberam o auxílio emergencial. Giovanni, mas eu recebi uma rescisão trabalhista, deu R$ 30 mil. Isso vai chegar no INSS, vai chegar na Receita e vai chegar em você. Quais são os crimes cometidos? Quem recebe, quem pede, quem requer e quem recebe indevidamente o auxílio emergencial? Foram dois crimes ou são dois crimes? O primeiro é falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. E o segundo é estelionato previdenciário, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. Olha aí, três minutinhos, já citei bastante informação. Agora, eu queria te passar uma informação mais importante, que talvez possa te ajudar a superar essa ausência desse valor do auxílio emergencial. Você já parou para pensar no BPC Loas? O BPC Loas, inclusive, ele é melhor do que o auxílio emergencial, porque ele não vai te pagar R$ 600, ele vai te pagar R$ 1.045. E é um benefício que quando você começa a receber, a revisão dele é a cada dois anos. Então, é um benefício muito interessante. Giovanni, mas como é que eu sei, como é que eu vou saber se tenho direito ao BPC Loas ou não? Então, há alguns pontos que eu queria colocar para vocês. Aí, eu preciso informar a lei. Não adianta eu ficar aqui apenas cuspindo informações para vocês. Tá legal? A primeira, gente, é a Lei 8742. Que lei é essa, gente? Lei 8742. É a lei do BPC Loas. É a lei do benefício assistencial. Benefício de prestação continuada. Loa, gente, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Que é o nome dessa lei 8742. Lá no seu artigo 20, tá? Basicamente, no seu artigo 20, você vai direto para o artigo 20. Ele deixa claro quem tem direito ao BPC Loas. E há mais uma exceção e a gente já vai colocar aqui. Olha o que diz o artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso maior, né, com 65 anos de idade. Ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Então, a gente já tira aqui. Quem tem direito ao BPC Loas? Pessoas com deficiências, idosos maiores de 65, sem condições de prover sua própria subsistência, nem ser provida pela sua família. Mais uma pessoa que tem direito ao BPC Loas são aquelas crianças nascidas com microcefalia, síndrome do Zika vírus. Também tem direito ao recebimento do BPC Loas. Interessante é o seguinte, que deficientes e idosos maiores de 65 precisam provar a sua condição de miserabilidade. Já a criança, o bebê nascido com microcefalia não precisa provar a sua condição de miserabilidade. Requisitos para receber, gente. O requisito aqui, ele foi estendido. Olha que informação de ouro que eu tenho para te dar. Giovanni, eu tentei pedir o BPC Loas. Só que meu BPC Loas foi negado. Por quê? Porque tem renda per capita superior a um quarto do salário mínimo. E isso está na lei aí, Giovanni. Eu não posso receber por conta da minha renda per capita superior a um salário mínimo. E aí, gente, o que aconteceu lá no artigo 20? Eu vou ler aqui com vocês, artigo 20A, artigo 20A da lei 8742. Olha o que ele diz. Em razão do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, O critério de aferição da renda familiar per capita previsto no inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para a metade de um salário mínimo. O que eu quero dizer para vocês é que esse artigo 20A, ele amplia, ou seja, se foi negado o benefício de prestação continuada para você porque a renda familiar foi um quarto do salário mínimo, agora, gente, vocês podem recorrer e inclusive pedir novamente o BPC Lois se a sua renda for até metade de um salário mínimo. Giovanni, como assim? Vamos lá, você tem três pessoas, quatro pessoas em casa, certo? E, se você juntar a renda de todo mundo e dividir pela quantidade de pessoas, se der até 522 reais, você teria direito ao recebimento do BPC Lois. E outra questão super importante do BPC Lois. Pensa o seguinte, eu tenho um aposentado em casa que recebe uma aposentadoria, tá? E eu tenho uma outra idosa em casa que não recebe aposentadoria, é só um casal. Ele recebe 1.500 reais. Se você pegar a renda per capita, quanto vai dar aqui? 750, não é isso? Eu vou pegar os 1.500 e dividir por 2. Então, não teria direito. Só que não cabe aqui no BPC Lois. Por quê? Porque no caso do BPC Lois, o benefício é personalíssimo, individualizado. A aposentadoria desse senhor não vai contar. Então, ela vai ter direito ao BPC Lois, sim. Olha aí quantas particularidadezinhas que muitas pessoas não sabem. Outra questão, quem são os beneficiários do BPC Lois? Gente, os beneficiários do BPC Lois são brasileiros natos e naturalizados, portugueses e inclusive estrangeiros, residentes irregulares no país, também podem receber o benefício de prestação continuada. Outra questão importante, como também tem lá no auxílio emergencial, você não pode acumular, exceto com Bolsa Família. O auxílio emergencial é a mesma coisa. Você pode acumular somente com Bolsa Família ou auxílio emergencial. Gente, o artigo 21 dessa lei da 8742 fala da revisão do benefício. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada dois anos. E aí você fica preocupado, olha, auxílio emergencial, daqui a um mês eu tenho que ir lá, vou ver, vou ver, vou ver. Você conseguindo o BPC Lois, você só vai se preocupar com isso daqui a dois anos. Vai viver um pouco melhor, vai ter uma dignidade um pouco melhor. Então, são requisitos importantes aí. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para passar para vocês. Importante, diante da pandemia, para a gente terminar, gente, diante da pandemia, muitas pessoas que recebem BPC Lois estão falecendo. E os familiares falam assim, ah não, era dele, não tem direito a receber, vou deixar isso para lá. Mentira. Olha só, todos os valores que essa pessoa que recebia BPC Lois não recebeu, a família pode receber e vou te dar a fundamentação legal. Você sabe que aqui é assim. Lei, coloca aí, Lei 6.214 de 2007, artigo 23, parágrafo único. Olha o que diz. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores na forma da lei civil. Então, inclusive os retroativos você pode receber. Giovanni, essa questão dos retroativos, caberia também para o auxílio emergencial? Sim, também cabe. Por que, na verdade, a lei que criou o auxílio emergencial, ela trouxe, adentrou e ela buscou os seus requisitos, a sua validade, até o seu próprio processo, dentro do próprio BPC Lois, dentro da Lei 8742. Espero ter te trazido informações úteis. São informações verdadeiras. Certo? Por favor, se inscreva aí no canal, curta, comente, compartilhe. Essa informação é muito importante, que atinja o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa ter uma consciência mais crítica e as pessoas possam se informar melhor e buscar melhor os seus direitos. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!